Calma aí mano, deixa eu só pegar aqui o trampo aqui, começar, aí mano, peguei aqui, aí eu tenho que vim... Agora eu tenho que vim aqui ó, aqui pegar a caixa, por aqui assim ó, aí tá, aí peguei aqui uma caixa mágica, né? Aham, ela é mágica, por isso que fabrica aqui na Enricada Elétrica, pode crer, pode crer mano, aí cê vem aqui ó, O cara que é do YouTube, esse dado, aqui ó, aí tem 150 reais por cada caixa, ah, eu sou tipo um repositor mano, pra mim eu ia fazer umas entreguinhas de caixa, pode crer, pode crer, A entrega, quando eu fico um caminhão aqui, porque hoje tá tendo muito trabalho na refleta de caminhoneiro, aí cê ganha 2.500, eu acho, eu não me lembro... Aí eu tenho que tirar a carteira de caminhoneiro? Aham, aí tem que tirar a carteira de caminhoneiro. Ah, pode crer então mano, vou pegar mais caixa aqui velho. Valeu aí, valeu aí pela ajuda. Ó, o cara deu um carro, deu nóis aqui, então vamos pegar caixa aqui mano. E essas caixas tiozão? Aí, coisa coisa também, se quiser fazer um escorre na cidadinha, solta esse bagulho, vai chamar pro JG aí no anão. Demorou, valeu mano. Que isso tiozão, olha isso, tem que ficar pegando a caixa invisível e levando aqui ó, pra poder encher a mercadoria mano. Eu tô ganhando 50 contas só pra fazer isso aqui toda hora mano. Meu Deus mano, tira essa música demônio. Deixa ele sair dali que tá com essa porra dessa música. Alguém enviou mensagem mano. Oi senhor Tonhão. Fala aí mano. Se você quiser também fazer um escorre aí na cidade, se eu chamar pro assaltar, querer umas armas aí, se eu chamar pro JG aí. Demorou mano. O cara falou isso duas vezes já mano. Falou mano. O cara falou duas vezes a mesma coisa porra. Eu acho que eu não tinha ouvido mano. Acabei de pegar outra caixa e alguém mandou mensagem pra mim. Agora eu tenho que ver como é que abre o celular aqui cara. Que eu não faço ideia. Calma aí. Entreguei a caixa aqui. Pá. Vou apertar aqui F2. Não. F3 não. F1 não. F4. Celular F4. Envie a mensagem. É você mesmo? Não. É o Pelé. É o Pelé. É o Pelé. É o Pelé. É o Pelé que tá aqui. Vambora aqui pegar massa. Vambora aqui pegar massa. Agora a gente tem um carrinho. Pá. Manda eu falar pra vocês hein véi. É chato fazer esse trampo aqui hein. Deixa eu ficar pegando um caixa. Trabalhador aí. Tem que ser né. Cara de motinha ali. Pá. A gente tem que fazer isso aqui pra poder pegar leve eu acho né mano. Porra. Esse trampo aqui é chato pra carai hein véi. Na real eu tô até pensando em voltar lá e ver outro trampo mano. Eu achei que ia pegar uma caixa e ia botar no caminhão. Só que eu tenho que tirar carteira de caminhão mano. Tem um cara me olhando ele do outro lado. Você tá vendo? Lá no fundo lá. Que porra é aquela tio? Vou lá dar conferida ver quem é mano. O cara tá me fitando de longe assim. Vai que né. Vai que é alguma coisa. Vamos lá. Sai tio. O que esse mano tá querendo aqui mano. Dá papo tio. Ixi. Que porra é essa mano. Vamos pegar a última caixa aqui. Pra completar 1500 ali em cima. Já tá mexendo o saco essa caixa já véi. O cara pegou a bikezona ali e vazou mano. Eu acho que ele tá fitando meu carro. Isso sim véi. Pronto. Deixei aqui. De boa. Agora vou pegar meu carro vazado aqui. Enfilar a foto. Vai e corta e corta. Uhum. Você quer tomar uma porrada tiozão? Ah tiozão o que rapaz? Não é respeito rapaz. Sai vazado aqui. Sai vazado aqui tiozão. Não. Eu achei vazado nada rapaz. Vou passar por cima hein. Vou passar por cima hein. Não entendi. Eu vou passar por cima. Se ficar aí atrás hein. Fala com a boca não. Fala com a boca não. Fala com a boca não. Não tirei nada não. Você tá me tirando tiozão? Tá me tirando tiozão? Você tá me tirando tiozão? Vou atrás desse moleque velho. Vou atrás desse moleque velho. Vou atrás desse moleque. Atropela aqui. Atropela aqui. Atropela aqui. Ah meu deus do céu. Eu tranquei o carro e não pode trancar porque não tá dentro. O que que deu mano? O que que deu mano? O que que deu mano? O que que aconteceu tio? O que que aconteceu? Eu não consigo sair daqui do carro velho. Meu pai do céu mano. Sai. Que porra que deu. Atropela aí. Atropela aí. Atropela aí. Então fica aí então. Fica aí. Fica aí. Se você for onde chegar atrás. Se você for onde chegar atrás. Se você for onde chegar atrás. Tá me tirando. Tá me tirando esse cara mano. E a porta que não quer fechar mano. E essa porra aí já não dá mano. Aí meu carro tá muito rebaixado pra passar nesse lugar. Deixa eu ver aqui. O que que minha porta não tá fechando velho? Deixa eu ver aqui. Essa aqui né. É essa mesmo. Ah ela fechada. Olha uma porra. Deixa eu ver se eu pego ele por aqui. Vamos ver. Vai lá. Vai lá. Aí irmão. Aí irmão. Vai chamar outro a pegar ele mano. Que nem só. Acho que eu não tô armado aqui. Senão dá um pipoca no pneu dele mano. Vai lá. Pegado. Cadê eu de menor? Sou o lixo Chevette manco, chevette manco Ah pelo menos eu tenho chevette e não roubei essa moto aí né, moto nem sua é Chevette manco, chevette manco Você tem bicicleta tio, você tem bicicleta seu lixo Não corre nada, não corre nada Você tem bicicleta seu lixo Eu tenho chevetão Que bicicleta, essa moto aqui é minha Ah sua, tá saindo fumaça igual eu sou lugarice É, tá saindo fumaça porque eu coloquei Tá saindo fumaça porque eu coloquei mais óleo na vasilina Não sei de nada não tio, só estou na minha ré Agora eu não tenho chevette que parece um carro velho não Eu não sei de nada tio, só sei de nada, só sei que você é um lixo E se continuar vindo eu vou chamar a polícia e falar que você quer ir me roubar Vou chamar a polícia, você liga, você liga Vou chamar a polícia, você liga Vamos ver se a polícia vem Ah, essa moto, sei que era a polícia falando que já estava a caminho já velho Vamos voltar lá para o centro lá, eu quero pegar outro trampo mano É lá naquela bandeirinha ali É bora, bora É bora, bora E onde que eu vou deixar meu carro aqui vai Para que ninguém roube meu carreto Onde eu vou deixar Aonde? Não tem estacionamento aqui mano Tem aqui Mas isso aqui não é estacionamento né Mas vai servir Só vou ali rapidão Veículo trancado De boa, ninguém consegue mais entrar Vamos aqui trocar o trampo mano Já encheu aquele lá Mas já encheu aquelas caixinhas mano Que caixinha chata tio Cadê? Vamos ver aqui O que que tem para nós Entregado de jornal Mecânico Entregador de gás Cadê eletro? Caminhoneiro Sair do trabalho Mecânico Leve 25 Entregador de gás Agora você entrega gás então Vamos pegar o trampo de gás tio Quero ver como é que é o trampo de gás Vamos decidir o que que eu vou fazer Aí estamos chegando aqui no local É aqui que pega a parada do trampo Alguém me deu a mensagem Deixa ele ficar aqui nessa parada Aí vamos deixar bem aqui de boa Trancadinho Carregamento de gás Provavelmente não é aqui que eu pego o trampo Onde é que eu pego o trampo? Ali é o carregamento Olha mano, cadê o trampo tio? Ali está o carregamento Ah! Entregador de gás também tem que ter carteira mano Meu deus Carteira de caminhão provavelmente Aí me quebra velho Esqueci disso Ah loucão que eu vou botar no meu carro tio Como que está? Ah mano Sabe onde que compra a motoca? Onde que compra a motoca? Onde que compra a motoca? Espera, tu quer comprar esse carro aqui? Ah como eu vou comprar esse carro tio Você está vendendo por quanto? Mil reais? Ah é Já Deixa 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 É meio caro Ah, estou vendo Mas está barato Se você está pipando aí Ah, esse aqui foi quatrocentos mil Ah, doido Mano, deixa quieto PORRA, quatrocentos mil Estou com cheveto que o cara quer vender uma BM por quatrocentos mil aí não dá, mano, aí não dá já passei de local, como é que eu vou ter que deixar meu meu carreto em algum lugar ali vou fechar ele bem aqui vou fechar meu carreto aqui vamos de novo lá tranquei chegou uns tios ali é, mano, a rua não é aqui não, isso aqui é calçada caralho, aquele carrinho ali é top, hein gostei daquele carro ali tô level 7, mano, agora que eu fui ver ali level 7 tá, a gente vai ter que pegar de entregador de jornal, mano porra, aí é tenso, hein, mano entregador de jornal o carrinho dele é top, hein, mano vou tentar pintar a roda do meu também vou lá dar uma mexida no meu carro, mano vamos ver o que eu posso fazer com o 2000, velho vamos lá tentar mexer nesse carro pô, gostei ali de modificar a roda ih, caralho agora se tem algum local que faz isso, deixa eu ver algum local específico pra poder turbinar, turbinar deve ser aqueles carrinhos ali, né, mano deixa eu perguntar ele ali também se ele estiver ali ainda onde é que ele mexeu no carro dele, velho cadê ele? vazou beleza o desenho de um carro ali atrás, deixa eu ver cadê? tem carro lá tem um carro ali em cima modificação, provavelmente, aquela engrenagem vermelha, né vamos ver, vamos ver ó, chegamos aqui, hein oficina olha, acho que aqui dá pra fazer, hein vamos ver vamos ver se dá pra dar aquela turbinada no carro aí fazer a revisão revisão completa aqui tá doido, mano isso aí não quero revisão nenhuma não acho que é aqui do lado, deixa eu ver aí desempenho motor olha isso, mano dá pra turbinar 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 é foda turbinar o carro todo, mano turbo dá pra botar um turbo top nitro dá pra colocar também pneus dá pra melhorar remover peso deixa o carro mais rápido visual esse aqui não dá pra mudar nada visual extra tamanho da roda frente ah, dá pra aumentar caralho mas é tudo caro, mano tamanho da roda traseira tipo de direção pneu de prova de bala caro pra caramba porta blindada para ah, porta blindada pra cima, mano que top, velho cara, chato buzinando matrícula não dá pra ver o que é o que é isso, mano site corra é, mano é tudo caro aqui, mano tá com pressa, porra sai correndo é, mano dá pra mudar umas paradas foda aqui só que tem tudo tem que ter dinheiro, velho ah, tiozão vai pra outro lugar, mano só esperar dá pra ver outras coisas aqui já vi tudo, mano vou deixar esse cara puta aí agora mano, não tem como sair daqui não, mano tá fechado aí, filho como é que eu vou sair daqui? sai da frente, tio sai da frente, mano sai da frente aí, mano não dá pra passar não, velho tira esse carro tira esse carro daí, mano sai daí, ô carrinho branco sai daí, mano não dá pra passar não não, esse cara tá com música, mano eu vou ferrar ele sai daí, do carro branco sai daí, do carro branco sai daí, do carro branco porra sai, carro branco meu amor de Deus caralho tira o carro daí, ô seu retardado não vou tirar, não vou tirar sai daí, ô animal como é que eu vou sair do carro aqui? sai fora, mano não vou tirar, né, mano eu quero saber que eu morro sai daqui, irmão não dá pra me sair daqui dá licença, dá licença eu vou usar essa porra isso, vai lá o cidadão, sai daí, cidadão sai daí, meu cidadão sai daí, seu animal como é que eu vou sair do carro daqui, ô seu idiota você é polícia você é polícia você é polícia que moleque idiota, mano você é coronel, grande bosta esse cara aqui é um idiota, não é, velho sai, meu bate, meu bate, que eu tô tirando frente você tá todo errado, mano sai da frente, tio não vou, não vou não vou, não vou não vou, não vou não vou, já, eu então eu vou ficar aqui parado aqui, só eu tô mexendo no meu carro aqui, então aí, mano tira esse cara da frente aí esse carro branco aí, velho pega ele, pega ele pega ele na porrada, velho pega ele na porrada eu não tô conseguindo ouvir nada, mano essa música aí, velho é, só você sair você tá querendo furar fila você é idiota sai fora sai fora sai fora sai fora atropelando os outros atropelando furando fila você tá furando fila você tá furando fila quem tá na frente é o Chevette ali, mano fica na frente aí, Chevette fica na frente, Chevette é o Chevette, não é você? sai, irmão sai daí, sai daí sai daí, sai daí, mano sai daí ô Chevette, vem pra cá, Chevette vem pra cá, Chevette aí, vem, 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 Chevette vem, Chevette vai, 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 vai boa, boa vai, seu trouxa fica aí agora, seu trouxão cara, trouxa, mano fica apontando porra de música, mano olha o fileiro que fez aqui fora, mano ah, caralho, velho ae, mano, bela, bela roda essa aí, sua, mano tá botando música mais, véi porra de música que troço chato isso tá estragando, mano isso fode o RP, mano fica botando essas rádios chatas do caralho então é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like, compartilha valeu, falou e fui, mano E aí ae 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 I wonder what went wrong